A novidade veio dar a praia Na qualidade rara de sereia Metade o busto de uma deusa maia Metade um grande rabo de baleia A novidade era o máximo Do paradoxo estendido na areia Alguns a desejar seus beijos de deusa Outros a desejar seu rabo pra ceia Mas só o mundo tão desigual Tudo é tão desigual Mas só de um lado este carnaval Do outro a fome total A novidade que seria um sonho O milagre risonho da sereia Virava um pesadelo tão medonho Ali naquela praia, ali na areia A novidade era a guerra Entre um feliz poético esfomeado Estraçalhando uma sereia bonita Despedaçando sonhos pra cada lado Oh, mundo tão desigual Tudo é tão desigual Mas olha só aqui dentro este carnaval Lá fora a fome total Oh, mundo tão desigual 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 Amém.